Deixa, 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 sente. Em primeiro lugar, por que um comando limitador? Historicamente, a relação homem-cão normalmente se dava em locais amplos, né? Campos, as pradarias, as montanhas. Então, hoje, o colono entra na tobata dele, vai tirar uma lenha no mato e o cachorro vai atrás. Ou seja, o cachorro está seguindo o dono. Se ele for passar o dia no mato, ele leva um lanche pra ele, leva um pão com carne assada e ele fica lá, faz o intervalo, come, fica debaixo de uma sombra e o cachorro está junto. E ele volta pra casa e o cachorro está junto. Então, não existe uma separação como existe num centro urbano, né? Quer dizer, a pessoa mora em São Paulo, num apartamento, sai pra trabalhar, o cachorro fica. Esse afastamento, se mal gerenciado, ele pode criar problemas, né? O mais comum é o que a gente chama de ansiedade por separação. É aquele cachorro que não aceita quando o dono desaparece atrás de uma porta. Então, como a maioria das pessoas vivem num centro urbano e a maioria dos cães acabam parando numa barreira, né? Que pode ser a porta do apartamento, pode ser a porta do canil, pode ser o portão que leva pra rua. Nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos ensinar o cachorro, olha, tu tem que ficar aqui agora e eu vou sair. Eu tenho que ensinar isso pro meu cachorro. Então, aí que entra o nosso comando limitador. Pra evitar que o cachorro desenvolva uma aflição por estar sozinho, por não poder seguir o dono o tempo todo, eu preciso ensinar o cachorro a ficar afastado de mim sem uma barreira física. Eu não adesso mais cães, certo? Assim, no sentido de ir na casa das pessoas, como o Velasquez faz, né? Mas quando eu ia na casa das pessoas, eu encontrava dois padrões. Padrão número um, o cachorro tava solto o tempo todo, cheirando o dono, se tentando subir no sofá, pegando coisas pra que o dono dissesse, não, lágras, para, sai, vai pra lá. O tempo todo o cachorro tava solto e dando um jeito de ganhar atenção, de se fazer notar. Padrão número dois, o cachorro tava excluído do convívio por uma barreira física ou por uma corrente. Ou seja, ele tava lá fora e a porta tava fechada, ou ele tava no canil, canil fechado, ou ele tava na corrente, tava privado da convivência, mas privado com uma barreira física, ok? Esse padrão do cachorro solto o tempo todo chamando atenção não é interessante. E o padrão onde o cachorro tá excluído, tá privado da convivência, mas por causa de uma barreira física, e é muito comum quando o caso se agrava e o cachorro fica muito inconveniente, de dia o dono tá solto no pátio, na casa, e o cachorro tá fechado no canil. E de noite o cachorro tá solto no pátio e o dono fechado dentro de casa. Isso é muito comum. Então eu preciso de um terceiro padrão. Eu preciso de um cachorro solto, sem pedir atenção, e excluído da convivência, sem barreira física. Eu preciso dizer pro cachorro, fora. E a porta fica aberta, e ele fica lá fora, porque eu disse pra ele, eu não quero te dar atenção agora, ok? Então vai lá pra fora, até que eu te chamo. É outra coisa. Quando é uma barreira física, quando é uma porta que impede o cachorro de chegar ao dono, essa barreira física é o gatilho da frustração. Então o cachorro fica ali chorando na porta, arranhando a porta, pulando na porta, defecando, urinando na porta, destruindo objetos que estejam próximo à porta, comendo o marco da porta, roendo, e eu já vi verdadeiras obras de arte. Eu fui numa casa, casa de rico, mansão, portas grossas, uma madeira, é uma obra de arte, mas assim, uma obra em talho, em talho, em talho na madeira, assim, em talho na madeira, no cachorro. Quando eu olhei a porta pela primeira vez, eu não percebi que era fruto do artista, Camilo. Eu achei que era um entalhe. Aí eu olhei melhor e disse, o cachorro fez aquilo. Então o nosso comando limitador ensina isso. Ensina o espera lá. Quais são os comandos limitadores que eu posso ter? Então, fora, mesa, cama, caixa. Caixa de transportes. Eu sou muito fã da caixa de transportes. Eu sei que muitas pessoas, por desconhecerem, por ignorarem que o cão é um animal de toca, as pessoas têm pena de botar o cachorro numa caixa de transportes. As pessoas ignoram isso, que o cachorro gosta, gosta de entrar numa caixa de transportes. Obviamente, quando é acostumado. Então, o caril, fora, cama, caixa, mesa, crate. E o mais rígido de todos é o fica. Tipo, estátua. Pum, para aí. No meio do nada, no meio do nada. Estou com o cachorro na rua, não tem uma cama, não tem uma caixa, não tem uma mesa, nada. Agora, zero, ele deita, fica. Esse é o mais rígido de todos. Por que é o mais rígido? Justamente porque o cachorro está num ambiente estranho e não tem um referencial. Então, ele está no meio do nada, duro, congelado. Num ambiente estranho, onde ele se sente ameaçado, obviamente. Então, o dono diz para o cachorro, deita e fica. O cachorro fica ali. O dono se afasta para entrar na padaria, entrar na farmácia, entrar em um local. O cachorro está ali, né? Ele tem que estar com um comando muito sólido, confiando que o dono vai voltar, não vai abandonar ele no meio do nada. Ok. Então, como é que eu começo? Eu gosto de começar com o cachorro ao meu lado. Porque, quanto mais longe eu estiver do cachorro, mais difícil para ele aceitar. Então, como eu já tenho um cachorro que quer muito estar comigo, lembra? Dos dois padrões. O cachorro está toda hora pedindo atenção. Outro cachorro escurido. Então, esse cachorro está toda hora pedindo atenção e eu vou ter que ensinar para esse animal que ele tem que... Não, não. Agora, espera aí. Eu vou ensinar do lado. Vou botar uma mesa. Digamos que eu use a mesa, que é meu objeto favorito. Claro que nem sempre dá para usar a mesa. Um apartamento é um trambolho, né? Um apartamento não dá. Mas posso usar o quê? Eu posso usar um tatame de jiu-jitsu. Posso usar uma cama de cachorro? Posso. Posso usar um pedaço de carpete? Posso. Tecidos. Torna mais difícil, porque o cachorro não vai aceitar prontamente o comando do imitador. Ele vai querer sair. Então, nessa de tentar corrigir o cachorro, entra e sai, aquela toalha se embola. Para aí, cachorro. Ajeita a toalha. Então, eu demoro muito na correção. Então, eu prefiro um objeto mais consistente, como um tablá de madeira, ou um tatame, um EVA, sabe? Um EVA. Ou um tapete rígido. Eu não posso perder tempo na correção. Eu tenho falado o seguinte. Entre a desobediência, tá? O comportamento que não me interessa. E a correção, o espaço de tempo tem que ser o menor possível. Quanto maior o espaço de tempo entre a desobediência e a correção, maior vai ser o ímpeto do cachorro testar novamente, tentar sair novamente, ok? Não importa se vai ser cama ou mesa, eu vou botar o cachorro ao meu lado. Bom, não é inteligente. Se eu chego num canil e tem um cachorro que passou o dia preso num canil ali, o dia todo preso num canil, tá cheio de energia, tá com a bateria carregada, quer sair, quer brincar, quer correr, quer pular, eu vou pegar o cachorro e vou dizer pra ele, mesa, fica aqui. É uma forma inteligente de trabalhar. Especialmente um filhote, se eu cheguei num canil e o filhote tava dormindo, quando esse filhote acordou, ele vai querer ir ao banheiro, ele vai querer fazer um xixi. Então, muitas vezes, o aluno pega o cachorro e bota em cima do objeto e o cachorro já era, ele fez xixi em cima da mesa. Se ele tava apertado, ele tinha acabado de acordar. Então, o que eu faria primeiro? Eu soltaria o cachorro, deixaria o cachorro no banheiro, eu ia jogar uma bolinha, eu ia fazer um cabo de guerra, ia caminhar pelo jardim, deixaria o cachorro, sabe? Deixa ele gastar energia e depois eu vou dizer pro filhote, agora vai ficar aqui. Mesa, cama, não importa. Pessoal, os comandos não importam. Tem gente que chama de caixa, tem gente que chama de pallet, tem gente que chama de place. Não importa, tá? Não importa. É a ideia. É a ideia. Tô discutindo a ideia. A ideia é, eu associo o nome àquele objeto e eu quero o cachorro ficar lá. E eu fico com o cachorrinho ao lado ali, sentadinho, tranquilo. E eu vou ficar ali 15 minutos, 20 minutos, e tá bom. Pra início, pra um filhote. Tá bom. Terminou, eu vou lá pro cachorro, solto ele, eu prendo no canil, a vida continua. Tá? Então, essa é a maneira como eu gosto de apresentar o comando limitador. Deixa eu responder umas perguntas aqui pra não ficar muito acumulado. Deixa eu ver aqui. Pra fazer o mesa, preciso fazer o mesa e fica em cima da mesa, ou apenas mesa, o cachorro já tem que entender que é um comando de longa duração. Tá. Veja bem. Isso é um erro comum. Outro dia, eu vi o aluno fazendo um comando, ele queria, e a proposta dele é fazer um comando canil, tá? Sendo que era um apartamento e um quarto, o quarto do cachorro, e ele queria treinar o cachorro pra ficar naquilo que ele ia dar o nome de canil. Ok? É um quarto. Canil. Beleza. Não tem problema. Então, ele botou o cachorro lá, senta, fica. Não. Aí não é canil, é comando fica. Fica é diferente de canil. Fica é totalmente diferente de canil. Imagina o nível de exigência do fica. Fica. Isso aqui é o fica. Canil. Ó, nesse espaço físico que tá aqui pra lá, tu faz o que tu quiseres. O cachorro pode beber água, roer o osso, fazer xixi, fazer cocô, deitar na cama, levantar, correr. Ele pode fazer o que quiser enquanto ele estiver dentro do canil. Enquanto ele estiver dentro do canil, ele tá cumprindo o comando. Então, quando eu digo canil, é canil. Fica é fica. Fica. Então, se eu digo mesa, eu não vou dizer fica. É mesa. Porque o cachorro também pode ficar à vontade em cima da mesa. Quando eu falo ficar à vontade em cima da mesa, significa que ele pode deitar, ele pode levantar, ele pode girar e deitar de outro jeito, ele pode se coçar. enquanto ele estiver em cima da mesa, física e mentalmente, ele tá cumprindo o comando. O que é mentalmente? Já o cachorro tá em cima da mesa e aí ele viu passar a minha esposa e começou a latir. Ele já não tá na mesa. Aqui, mentalmente, ele não tá na mesa. Por quê? Porque ele tá interagindo com alguém que está fora da mesa. Ele tem que estar na mesa, contigo, na mesa. Enquanto ele estiver em cima, quatro partes em cima daquele objeto, é mesa. Então, eu não vou dizer mesa, fica. Não, eu vou dizer mesa. Eu vou dizer canil, caixa, eu vou dizer fora, tatame. E eu vou dizer fica, que é outra coisa. Fica, estátua, esfinge. Então, não vamos confundir. Mesa é mesa, fica é fica.